Ela começou a trabalhar como faxineira e logo chamou a atenção por falar várias línguas. Você vai conhecer a história surpreendente da mulher poliglota que virou atração no tradicional mercado central de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nos corredores tumultuados do mercado central de Belo Horizonte, uma faxineira cheia de simpatia. Sempre pedia para elas assim, tem presente para mim? O presente para mim é o lixo. O carrinho agora é só lembrança, mas foi a única saída encontrada pela mulher de 41 anos ao voltar da Holanda, onde foi trabalhar e passou seis anos. Viajou pela Europa, aprendeu seis idiomas, fala quatro com fluência. Inglês, italiano, espanhol, holandês. Ao voltar para o Brasil, escolheu Minas Gerais para morar, mas passou oito meses à procura de emprego. Foi a minha última tacada, foi no mercado, assim, foi um achado, né? E a vida de faxineira durou muito pouco, foi apenas uma semana empurrando esse carrinho. Depois de atender a um telefonema e falar em holandês, a vida dessa pernambucana sorridente mudou. Severino foi quem ouviu Maria da Conceição ao telefone. Eu pensei, ou está ficando doida, ou tem uma coisa muito complicada na vida que ela não pode revelar. A mensagem foi parar na sala do supervisor. Falei assim, eu ia fazer um teste com meu outro agente de turismo. Quando saiu, meus funcionários falaram, os casos, ela fala melhor do que eu. Você pode te ajudar? Sim, você pode, muito obrigada. Hoje, a ex-faxineira recebe turistas. Por que não aprender mais? Sim. E também muitos elogios, até em português arranhado. O que a gente vê no dia a dia, eu acho que isso é fora do normal. O salário dobrou. Difícil é encontrar dinheiro que pague o sonho da ex-faxineira. Ser feliz. Esse é meu grande sonho.